Olá, o número oficial de brasileiros vivendo no exterior chegou a 4 milhões e 200 mil pessoas, segundo o Itamaraty, um aumento de 122% nos últimos oito anos. E este movimento seduz muitos jovens. Um estudo do FGV Social mostrou que quase metade dos jovens brasileiros deixaria o país se pudesse. A falta de perspectiva e as preocupações causadas por crise econômica, instabilidade política e uma série de problemas sociais são alguns dos motivos apontados por quem sonha em viver fora do país. Eu sou Josimar Paraíba e o Opinião Pernambuco de hoje está começando para falar do sonho de imigração do brasileiro. Quem está conosco é Pedro Brits, professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, e Renata Gerais Satti, historiadora e pesquisadora de imigração na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Sejam muito bem-vindos à Opinião Pernambuco e, em nome da nossa equipe, eu agradeço por terem aceitado nosso convite. Vamos lá, vamos começar com o Pedro. Pedro, quais são os dados, os detalhes, faixa etária, o que é que você tem para acrescentar dessa pesquisa do FGV Social que aponta que quase metade dos jovens brasileiros deixariam o país se pudesse? Josimar, primeiro, olá. Olá, Renata também. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, de fato, é bem alarmante, é um recorde você ter esse nível de jovens entre 15 e 29 anos que querem ou seiam deixar o país. Eu acho que é sintoma de uma série de coisas que a gente pode conversar ao longo aqui desse nosso papo. Mas eu acho que um ponto interessante para a gente observar quando vai tratar desse fenômeno é justamente o perfil desse jovem que está estimulado, que tem interesse de sair do país. O fato de que é um jovem que não pertence à classe média alta tradicional, que vai fazer um intercâmbio ou buscar um diploma internacional. Tem um grande percentual significativo desses jovens. Já estão procurando emprego há mais de um ano. Então, é um jovem que efetivamente vê a saída do país como uma alternativa para poder suplantar essa questão de renda que é bem significativa. E eu acho que os dados que acompanham esse processo que incide sobre os jovens é o fato de que mais de 27% dos jovens entre 15 e 29 anos não estudam e também não trabalham. Então, isso é um fator que contribui para esse processo. Você também tem uma dificuldade bem significativa, portanto, de emprego, de renda e de perspectivas mesmo de escolaridade, de você conseguir ampliar a sua escolaridade mesmo no Brasil. Então, a desocupação, eu acho que é o mais alarmante que a pesquisa traz de forma mais incisiva aqui para a gente como um fator que mobiliza esses jovens a buscarem uma alternativa. Pedro, ainda rapidinho, você falou que esse número é um recorde, mas você tem a evolução dele mais ou menos nos últimos três, quatro anos ou nas últimas pesquisas feitas? Eu não tenho esses dados aqui agora, Josimar, mas eu sei que o último dado que nós tínhamos é algo em torno de 30%, se eu não estou sendo impreciso aqui. Ok, sem problemas, Renata, vamos nós agora. Quais têm sido os principais motivos que levaram, que levam os brasileiros a deixarem sua terra natal? E aí, o que é que você pode trazer para a gente com relação aos motivos? Vamos começar a desmiuçar essa questão. Claro, queria agradecer também o convite de poder participar aqui com vocês de um tema que é tão importante e que tem suscitado tantos debates atualmente. Só para trazer de novo essa questão que você estava colocando, o que significa 4 milhões de pessoas deixarem o país? Se a gente for pensar, é mais que a população do Uruguai. Então, é um processo do nosso país vizinho. Então, é um processo que está afetando e vai ter impactos bastante significativos no país com relação à força de trabalho e aos possíveis enfrentamentos que a gente vai dar para as crises econômicas que a gente tem vivido. Já adiantando um pouco da resposta também. Então, se a gente for pensar num processo histórico, os fatores que mobilizam as pessoas a tomarem essa decisão de imigrar, que é estar envolvido também... Para você tomar essa decisão, você precisa de fato, que vai envolver uma série de adaptações com relação ao lugar que você vai morar, você precisa ser impelido a isso. Então, historicamente, os fatores são quase sempre os mesmos. Crises econômicas, perseguições religiosas, perseguições políticas, guerra, como é o que a gente está vendo atualmente também. Então, acho que com relação ao Brasil, a gente pode pensar muito isso. Uma situação econômica com alta de inflação, perda de poder aquisitivo, uma violência cada vez mais crescente. Então, acho que todos esses fatores têm impelido as pessoas a procurarem, em outros países, soluções e um mercado de trabalho mais favorável. A gente poderia acrescentar também consciência política, um sentimento forte de exclusão e de preconceito, dirigido especificamente aos jovens periféricos, pobres e negros? Sim. Acho que a gente tem observado, muito em função desses últimos acontecimentos políticos, um sentimento de desesperança generalizado na população. Então, que não vê tanto mais uma perspectiva de futuro, de uma melhoria a curto prazo. Então, muitos têm buscado nessa perspectiva de mudança, uma melhoria nessas suas próprias condições sociais. Pedro, a gente já falou aqui, a gente não falou ainda, mas eu lembro que os Estados Unidos acho que são o principal destino do brasileiro que vai. Lá a gente tem dólar alto, a gente tem um baixo desemprego, muitas vagas de trabalho teoricamente sobrando. Isso tudo é atrativo, principal, para a ida do brasileiro especificamente para os Estados Unidos? É, uma série de fatores contribuem para isso. As relações históricas do Brasil com os Estados Unidos, o fato de você já ter uma comunidade brasileira em muitas cidades grandes dos Estados Unidos, são atrativos, porque isso é uma coisa interessante, que é o fato de que existe uma proximidade, uma tentativa de você construir esses laços, porque muitos deles, desses imigrantes, eles estão recomeçando suas vidas, recomeçando em termos profissionais, saindo das suas áreas de trabalho habituais aqui no Brasil, estão buscando outras possibilidades, então geralmente se busca justamente onde você vai ter algum senso de comunidade, e o fato de essas migrações para os Estados Unidos serem tradicionais facilita esse processo, e é claro, pela importância e relevância dos Estados Unidos economicamente. Então, isso com certeza são fatores que contribuem para que os Estados Unidos se coloquem nessa condição de ser o destino prioritário para os brasileiros. Vamos tentar investigar mais esses motivos, expandindo mais o nosso horizonte. Renata, acho que essa é para você. Como classificar o momento atual de imigração brasileira e quais são as razões por trás disso? Qual é a importância do contexto do governo brasileiro e das políticas migratórias internacionais, que são coisas que trabalham meio que numa balança nesse processo? Claro, eu acho que são alguns fatores que a gente tem que pensar quando a gente vai falar sobre essa imigração. Como o Pedro estava apontando, você tem várias classes sociais diferentes que estão sendo afetadas por esses processos. Então, em 2018 a Datafolha fez uma pesquisa, também perguntando essa questão, se pudesse mudar quantas pessoas gostariam de ir para outro país, cerca de 50% das classes A e B disseram que sim, 56% desses entrevistados já possuíam um diploma e 62% dentro dos grupos de jovens. Então, a gente tem tanto um processo que tem afetado profissionais altamente qualificados, então você tem muitos pesquisadores indo trabalhar em instituições estrangeiras, por conta dos cortes de financiamento e de bolsas de pesquisa que a gente tem no país, então eles vão para essas instituições que vão financiar esses projetos de pesquisa deles, então você tem esse caso desses profissionais qualificados, e ao mesmo tempo você também tem outros grupos que vêm com esses fatores todos que você apontou, da alta do dólar, dessas oportunidades de emprego, a possibilidade de migrar para os Estados Unidos, por exemplo, e terem condições econômicas melhores que no Brasil. Saíram algumas reportagens na mídia, por exemplo, falando sobre uma cidade em Minas Gerais, que grande parte dos funcionários públicos estavam indo para os Estados Unidos e deixando seus postos de trabalho vagos, porque eles iam recebendo dentro dessas redes de comunidade, que trocam informações, que o Pedro estava apontando, sobre essas oportunidades de ganhos econômicos. Então a gente percebe que tem essas diferentes classes, vamos dizer assim, que são envolvidas por esse processo de imigração. Ou seja, uma boa parte desse grupo de pessoas não é necessariamente aquele nem-nem, aquele nem trabalha, nem estuda. Tem pessoas que têm emprego, têm de alguma maneira uma carreira consolidada aqui, mas se arriscam. Exatamente, você tem muitos funcionários públicos que já teriam uma carreira com mais estabilidade, mesmo assim, a perspectiva de uma melhoria econômica que se apresenta de proporções tão significativas que a pessoa mesmo assim toma a decisão de migrar. E com relação aos pesquisadores, acabam escolhendo essas instituições por terem uma valorização da área também, nessas outras instituições, essas oportunidades de financiamento da pesquisa que o Brasil não tem oferecido atualmente. Pronto, eu queria saber também de vocês assim, a respeito das políticas migratórias internacionais. Aí eu passo para os dois, posso começar com o Pedro e depois a Renata, será que quiser acrescentar alguma coisa? Que momento é esse que a gente vive das políticas migratórias internacionais agora, em geral, não especificamente Estados Unidos, mas em geral? Bom, começando aqui então, Josimar, eu acho que eu vou tentar falar um pouco de uma perspectiva assim, mais abrangente, assim, né, do que a gente tem observado. Principalmente na última década, eu acho que isso fica mais gritante, é o fato de que você vem observando uma crescente tendência dos países, em muitos países, forças políticas que são, claramente, adotam pautas antimigratórias. Principalmente nos países centrais, né, a gente está falando aqui de Europa Ocidental, de Estados Unidos, né, então isso com certeza tem afetado um pouco uma ideia que, principalmente no início dos anos 2000, era mais crescente de uma políticas migratórias com mais portas abertas, né, os Estados Unidos talvez seja o maior símbolo disso, é claro, mas isso também ocorre na Europa. Muitas forças políticas que ganharam, vêm ganhando peso justamente por se apoiarem nessa pauta antimigração, aí vem todo um discurso xenofóbico, nacionalista, que também dá suporte a esse processo. E é claro, né, você tem a atuação das organizações internacionais, que tentam, ainda assim, pautar as questões dos direitos dos migrantes, mas encontram barreiras justamente porque não conseguem fazer, forçar as leis interas dos países, né, isso tem sido um problema crescente, né, a gente vai observando como existem uma série de fatores que contribuem para que a migração ainda seja vista como um problema, principalmente nesses países centrais. Renata, você quer acrescentar alguma coisa nesse ponto das políticas migratórias internacionais? Sim, sim, é justamente isso, né, a gente percebe que esses momentos que você tem crises econômicas, essas recessões globais, cada vez mais os países tendem a se fechar, né, e surgem esses discursos xenófobos, né, e a gente percebe, então, como essa questão toda da globalização é muito mais complexa do que a gente tende a imaginar, né, essa ideia de você viver sem fronteiras, né, é bem mais complexa que isso, né. A gente tem observado nos Estados Unidos, com essa nova gestão, uma mudança um pouco nessa perspectiva com relação às questões migratórias, né, com relação à troca de gestão Trump e Biden, né, ainda que continue sendo um dos principais problemas dentro, um dos principais não, né, mas um dos problemas que tem se apresentado para ele, né. A gente faz uma pausa rápida no Opinião Pernambuco, a gente está falando sobre o sonho de imigração do brasileiro. Eu estou aqui com Renata Gerais Satti, historiadora e pesquisadora de imigração na Universidade Estadual de Campinas, e Pedro Brits, que é professor da Escola de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. O Opinião Pernambuco volta rapidinho. Olá, estamos de volta, e o Opinião Pernambuco está discutindo, está falando sobre o sonho de imigração do brasileiro. Quem está aqui comigo é Pedro Brits, professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, e Renata Gerais Satti, que é historiadora e pesquisadora de imigração na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu queria saber de vocês sobre ainda a perspectiva de emprego. Essa perspectiva tem feito com que profissionais deixem carreiras consolidadas no Brasil e se arrisquem cruzar a fronteira, mesmo sem emprego, garantindo, assim, sem emprego garantido fora do país. É muito risco, é muito risco para quem vai, muitas vezes, com família, às vezes não vai nem só. O que é que vocês acham, o que é que vocês têm a acrescentar nesse ponto de vista dessas pessoas? Pedro? Bom, eu confesso até que eu não estudo particularmente esse fenômeno sobre esse viés, Josimar, mas um aspecto que a gente observa aqui pelas nossas pesquisas, pelas nossas olhares aqui, é o fato de como isso tem impactado, principalmente, a Renata até passou por esse tema, principalmente o setor de ciência e tecnologia, assim, de forma geral. O fato de você ter um corte contínuo e persistente, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil, claramente, mesmo se a gente pensa, o recorte do G20 é um país que investe muito pouco, muito abaixo da média normal dos países do G20, o que se esperaria de um país do tamanho do Brasil. Isso, claro, traz impactos significativos para esses profissionais, que acabam encontrando oportunidades e eu acho que a pandemia ainda, por cima, embora você tenha tido uma ampliação dos empregos à distância, mas incentivou muito mais essas pessoas que ocupam essas vagas, tem esse perfil profissional, buscarem alternativas. É um processo de internacionalização, a gente poderia colocar isso próximo ao processo de fuga de cérebros, a gente poderia chamar um termo clássico, mas justamente por isso, você não tem essa perspectiva de poder dar continuidade nas suas pesquisas, você não tem a condição, efetivamente, de ter investimento para poder fazer valer os seus projetos. Então, isso acaba incentivando muitos profissionais que já têm um histórico de formação bem significativo a buscarem outras oportunidades. Lamentavelmente, acaba o Brasil perdendo essa mão de obra. Renata, você quer acrescentar? É interessante, inclusive, pensar que, se eu não me engano, nas últimas edições da revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, ela trouxe alguns dados pensando essa questão dessa fuga de cérebros, e como é um fenômeno ainda que a gente não tem tanta clareza do impacto que ele está tendo atualmente, e quais vão ser as questões futuras que isso vai implicar. Porque, se a gente for pensar, são profissionais altamente qualificados, que majoritariamente o Estado investiu nessas formações todas, e que quando esses profissionais vão entrar nessas, vão, de fato, fazer a produção dessas pesquisas, eles acabam indo para essas instituições estrangeiras, e o governo vai perdendo a capacidade de lidar com essas, com a possível crise, com essa crise econômica, né, então, seria dentro dessas questões envolvendo ciência e tecnologia, que talvez poderia estar uma solução para esse enfrentamento da crise, cada vez menos a gente tem possibilidade disso, pensando que esses profissionais estão indo para outros países, né, e de certa forma também, o próprio modelo que a gente tem universitário, né, que você tem profissionais altamente qualificados, a gente tem um mestrado, o que já vai introduzindo as pessoas na pesquisa, um doutorado, então, se você for pensar, dentro dessas outras universidades, os profissionais brasileiros também são bem, são bem vistos, né, porque já tem essa formação bastante especializada, então, muitos laboratórios aqui nos Estados Unidos, principalmente, preferem contratar profissionais brasileiros por conta dessas questões, né. Nesse caso, são os que têm uma carreira consolidada, têm muita formação, não é isso? Aí, vou fazer outra pergunta, talvez seja para a Renata, mas, de novo, Pedro, fica aberto para você concluir, complementar, se achar que vale. Os Estados Unidos, há muito tempo, são um destino para o sul-americano, que quer tentar a vida lá fora. O brasileiro tem alguma vantagem de ser brasileiro nesse processo, em relação aos outros imigrantes da América do Sul? O brasileiro, quando ele chega lá, ele, de alguma maneira, é visto diferente, tem alguma vantagem, e aí vocês podem especificar quando ele tem qualificação ou não. Sim. É, eu acredito que, como o Pedro estava colocando, né, uma das vantagens é essa, né, já você tem essa migração já com caráter histórico, né, então, você já tem várias comunidades consolidadas, então, você consegue ir para qualquer... O processo de adaptação é um pouco mais simples, né, então, você consegue encontrar produtos brasileiros, você tem comunidades e bairros em Washington, em Nova Iorque, que você tem bairros que são majoritariamente habitados por brasileiros, então, você tem mercados brasileiros, estabelecimentos comerciais brasileiros, então, isso facilita muito esse processo de instalação, né, isso seria uma vantagem. Você tem uma rede de apoio entre esses imigrantes, troca de informações, troca de oportunidades profissionais, que poderia ser, sim, concebido, né, como uma vantagem para quem quer migrar. Então, Renata, a língua prejudica ou ajuda? O fato de chegar, por exemplo, um brasileiro que chega nos Estados Unidos só falando português, por exemplo, prejudica ou ajuda? Eu acho que, em função de você já ter essas comunidades instaladas, em um primeiro momento você consegue, inclusive, ter uma rede de apoio para você conseguir se instalar, procurar oportunidades profissionais, então, em alguns lugares você consegue ficar facilmente instalado só falando português, né. Isso também tem a ver muito com relação a quais cidades você vai, ou quais estados você vai se direcionar, né. E aí tem algumas questões importantes, né, se a gente for pensar, por exemplo, em o papel dos estados, o papel das federações nos Estados Unidos, né. Em Nova York, por exemplo, todas as crianças têm direito a estudar na escola, independente de estarem ilegais ou ilegais, então, elas têm acesso à educação. Fora isso, você também tem as bibliotecas que cumprem o papel de concentrar em vários serviços, né. E aí as bibliotecas ensinam, por exemplo, o inglês para os imigrantes. Então, você tem toda uma rede de serviços também de alguns estados que tenta facilitar o processo de integração desses imigrantes, né. Em Nova York, que é uma cidade que recebe muitos imigrantes, isso é bastante evidente. Quando a gente vê tanto brasileiro com o desejo de imigrar, é possível fazer a leitura de que isso seja um sinal de menor identificação com o país ou de falta de esperança no futuro? Isso aí, eu queria trazer para a gente, para essa conversa, a ideia de prosperidade, a ideia de futuro, a ideia de criação de filhos. Pedro, se você puder responder essa, assim, o que que passa nessa hora? É um sinal de menor identificação com o país e falta de esperança no futuro quando ele vai? É, isso é uma questão bem interessante, né. Não só, talvez, de identificação com o país, mas é, efetivamente, de perspectiva, né. Você também, acho que um fator, né, a Renata já ainda com uma série de fatores que contribuem, e eu queria chamar a atenção justamente, principalmente, para a questão da instabilidade política, né, que você também mencionou, né, Josemar, o fato de você ter um cenário político que é mais instável, que se acirrou nos últimos anos, isso, com certeza, contribui para essa perspectiva de que talvez não haja uma saída para isso, né. Se a gente contrasta com o Brasil de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, onde você tinha uma tendência de crescimento, o Brasil incluído ali na perspectiva de ser uma das, talvez, cinco maiores economias do mundo em 2050, isso tudo traz uma outra visão, e claramente esses anos, né, aí sim se atrela às questões econômicas, de crescimento baixo, insignificante, né, basicamente uma estagnação, falando de forma mais geral, assim, isso tudo contribui para essa falta de perspectiva, efetivamente, né, então você acaba buscando alternativas, acho que talvez um dos símbolos desse processo é o crescimento da migração para Portugal, por exemplo, ou seja, são brasileiros, né, que também buscam ali, ainda tem alguma perspectiva mais fácil, do ponto de vista da língua, e tem algum contato já mais, uma proximidade cultural mais significativa, mas que talvez não fossem brasileiros que há um tempo não pensassem nesse processo de imigração, e agora vem isso como uma possibilidade, justamente por essa falta de perspectiva. Renata, quase de... Você quer acrescentar? Isso, só um ponto, assim, interessante nessa questão da imigração, né, que quando você pensa nesse processo de ida, muito... Ao longo desse processo, né, quando as pessoas se instalam em outro país, é muitas vezes nesse momento que você vai acabar fazendo a construção de uma identidade do que é você enquanto nação, né, então a gente tem esse fato, por exemplo, com os italianos, que foram para São Paulo no final do século XIX, então é ali que, de fato, eles viram italianos, né, Então, acho que esse processo pode fazer com que as pessoas criem ainda mais identificações enquanto brasileiras, né. Renata, Covid-19, quais os desafios que a pandemia trouxe? Para quem quer mudar de país? E aí a gente pode ter um cenário Europa e um cenário Estados Unidos. A pandemia mudou alguma coisa? Olha, eu posso fazer um relato de experiência, né, Eu vim fazer uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, né, e ele estava previsto para começar em 2020, e aí por conta da pandemia e fechamento de fronteiras eu não pude fazer essa viagem, né, então tive que esperar todo esse período, e aí depois com a troca de gestão do Trump para o Biden, né, houve uma mudança das políticas com relação à abertura de fronteiras, Então, o Biden, ele permitiu que pesquisadores internacionais com selo de National Interest Exception pudessem entrar nos Estados Unidos, e aí finalmente eu consegui fazer uma parte da minha pesquisa que estava prevista aqui, né. Então, durante um bom período, a gente teve que lidar com fechamentos de fronteiras, que acabaram fazendo com que os projetos de muitas pessoas tivessem que entrar em suspenso, né, Mas o que eu tenho observado agora, por exemplo, nas universidades daqui, é que muita gente está vindo porque acabou passando por essa mesma situação, né, de ter que esperar a pandemia acabar para conseguir ter a abertura de fronteiras e conseguir mudar, né. Gente, eu tenho um minuto e meio, mais ou menos, para encerrar. Eu queria ouvir um pouquinho de cada um nessa pergunta. O que um país perde quando parte da população quer ir embora? O governo brasileiro tem mostrado alguma preocupação com isso? Aí, essa pergunta resvala em fuga de cérebros, remessa de dinheiro para fora, a criação de filhos fora do país. O que é que vocês acham? O governo brasileiro tem alguma preocupação com isso? Eu tenho um minuto só para encerrar. Começando rápido aqui, não consigo ver hoje uma política organizada, uma preocupação que se materialize efetivamente em ações, né. Acho que, infelizmente, isso está longe de ser uma prioridade para o governo atualmente. De nada. O governo não tem se preocupado nem em levantar dados sobre o que tem acontecido na população no geral para poder pensar em como enfrentar essa situação, né, e também não tem sido capaz de dar respostas eficazes para vários dos problemas que a gente tem enfrentado. Agradecer a presença de vocês. A Opinião Pernambuco de hoje falou desse processo de imigração do brasileiro, a tentativa de morar fora do país. Ficamos por aqui e até um próximo programa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto